Se o meu amor é pouco, mas vai ter que decidir Ou fica com ela ou fica comigo Não vou te dividir Uma mulher que só quer te usar Que não sente a metade do amor que eu sinto Você não sabe o que é amar Não me abandona Não me faz chorar Não deixe que ela nem ninguém nos separe Minha paixão Antes que eu morra de ciúmes Mande ela Vá se ar Eu sei que é Jura de amor É só fingimento, é tudo mentira Pra tomar o meu lugar País que eu tenho Virar te convencer Que ninguém no mundo vai te amar Eu amo você Não me abandona Não me abandona Não me faz chorar Não deixe que ela nem ninguém nos separe Minha paixão Minha paixão Antes que eu morra De ciúmes De ciúmes Mande ela Passear 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 Confio com a mania Agora é Marido Marido Eu lembrei Eu lembrei Tentro explicar Digo eu já fui lá Bati Liguei Deixei ricardo na caixa postal Não sei Não mais vi Digo eu já fui lá Bati Liguei Deixei ricardo na caixa postal Não sei Não mais vi Como pode alguém fazer tanto sentido E sair por uma porta sem voltar E sumir da minha vida de uma vez Não, 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 não Sem deixar nenhuma pista de onde está Perguntam por você Não sei o que dizer Sem ter o que falar Eu tento explicar Digo eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Digo eu já fui lá Bati, liguei Deixei recado na caixa postal Não sei, não mais vi Fui lá Nananana Nananana Não sei, não mais vi Não sei, não mais vi Eu não sei Foi Deus Que colocou você na direção Que fez suar as notas da canção Que compôs a nossa história de amor Foi Deus Que fez nascer o brilho de olhar Que fez o beijo nosso amor calar O som que faz a dor da solidão Só você É quem me faz sonhar, me faz querer Só você É quem consegue me entender Só você Que eu quero pro meu coração Pra você Eu consagrei o meu amor Só pra você Os nossos sonhos nunca forem vão Nunca vão terminar Pois o que Deus uniu Nada vai separar Como eu te amo Como eu te quero Todos meus sonhos Eu te entrego Deus te desenhou Deus criou você E deu pra mim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te amo assim Eu te quero assim Como eu te amo Como eu te amo Como eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te quero assim, como eu te amo Eu te entrego, Deus te desenhou Deus criou você e deu pra mim Eu te amo assim, eu te quero assim Eu te amo Eu te amo Tudo na vida passa Só não me passa você Só não me passa você Saudade não tem graça Eu vou tentando te esquecer Deixa eu ficar do seu lado e devagarinho Deixa eu ouvir dizer Que ainda vai ter uma chance Pra esse romance acontecer Não vai me dizer adeus Meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Meu coração ainda é teu Meu corpo não te esqueceu Eu te esquecer É só dizer o que que eu faço Pra ter você aqui Quero você Quero você Quero você Quero você E fico assim, meio sem jeito, querendo só você Deixa eu ficar do seu lado e devagarinho te ouvir dizer Que ainda vai ter uma chance pra esse romance acontecer Não vá me dizer adeus, meu coração me prometeu Que nunca ia dar negado o nosso caso Meu coração ainda é teu, meu corpo não te esqueceu É só dizer o que que eu faço pra ter você aqui Não vá me dizer adeus, meu coração me prometeu Que nunca ia dar errado o nosso caso Meu coração ainda é teu, meu corpo não te esqueceu É só dizer o que que eu faço pra ter você aqui Um vinho com a lânia Esse aqui não pode faltar Foi onde tudo começou Põe minha volta Eu não tenho resposta Pro que eu estou sentindo Já não me importa Já não me importa Se as pessoas não estão Só eu sei Que você é tudo Tudo em minha vida Por favor, não duvide Esse sentimento Nem por um momento Nem por um momento Eu já não sei O que fazer Quero ver vocês comigo assim Só você sabe o jeito de me amar Me apaixonei Não dá pra negar Procurei Não achei Outro alguém Igual Você Sou insegura E não vou negar Mas meu ciúme Eu prometo Eu vou controlar Pois não tem Não achei Outro alguém Igual Você Eu sei que não dá pra ficar Longe do teu olhar A saudade Me queima Eu nasci pra te amar Dá no olhar Sem você Eu Sofrerei Só você sabe O jeito de me amar Eu me apaixonei Não dá pra negar Procurei Não achei Outro alguém Igual Você Eu sei Sou insegura E não vou negar Mas meu Se eu me Vou controlar Pois não tem Não achei Outro alguém Igual Você Igual Igual você Igual Você Mais Precisa Música Perdoa se estou te ligando, amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou morrendo É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida E não senti nada com sua partida Mas com o seu dedo não se tapa o sol Eu estou morrendo Eu estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Ouvindo por dentro Ouvindo por dentro Ouvindo por dentro Ouvindo por dentro Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Vida Devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Devolva meu ar Estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta Escutar de novo Só por um instante Só por um instante Sua inspiração Eu amo Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Num sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio Veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar Um anjo me falar Quantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo No sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar E um sonho E um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Todo amor que eu sempre procurei Oh, 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 oh Você veio me mostrar Oh, 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 oh Eu sem você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sem você é o meu anjo Anjo E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar E um sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Vou te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Oh, 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 oh Às vezes me pergunto se eu viverei sem ter você Se saberei te esquecer Passa um momento e eu já sei Você é o que eu quero ter Inesquecível para amar Mas que uma história pra dizer O tempo parece dizer Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe possa estar Tudo que eu quero pensar Não, não me deixe mais Porque eu te quero aqui Inesquecível em mim Ouço sua voz e a alegria Dentro de mim faz moradia Vira tatuagem sobre a pele Te levo sempre em meu olhar Não canso de te procurar Entre meus lábios sinto a falta de você E assim profundamente meu Tem que pensar que existe a Deus Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Já nem preciso nem dizer Por quanto eu me apaixonei Não, não me deixe mais Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir E vou dizer porquê Se existe céu Você sempre será Inesquecível para amar Não, não me deixe ir Nunca me deixe ir Inesquecível é você Digo então mais uma vez Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Tão grande em mim Sempre vai ser Essa vontade de te ver Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Quanto mais longe possa estar É tudo que eu quero pensar Não, não me deixe mais Nunca me deixe ir Se eu não tiver você Agora sempre vai estar Preso em meus olhos Inesquecível em mim Vacilou? Agora chora Mas chora tomando um fio com a linha Pra mim chega Agora vou ser feliz Não amar é melhor Para não sofrer Se errei com você Eu também aprendi Outro alguém vai fazer Eu te esquecer Vacilou agora chora Passou a sua hora Eu vou curtir a vida com quem? Junto com as amigas Agora sou outra Vou beijar, vou beijar na boca Por favor, não me te impedir Não vou chorar Não vou chorar Sei que vou te esquecer Não vou mais chorar Vou chorar, sei que vou te esquecer Assim vou ser feliz Sem você Sem você Estou feliz Sem você Estou feliz Estou feliz Maravilha, Maravilha 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 Perdi você, não tente entender, ainda te amo Perdi você, não tente entender, ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Todo fim de tarde, é sempre assim E a saudade, vai nascer em mim Eu já não sei, porque eu te amei Eu te amei Não, 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 não Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, não tente entender Ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, sem razão, sem querer Perdi você, não tente entender, ainda te amo Marido, te amo Marido, te amo Perdi você, não tente entender, ainda te amo Perdi você, sem razão, sem querer Na 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 Recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Rodando sem direção Eu vou Eu cego sem radar Voando a procurar Eles fazem um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esqueceu E só escureceu Vou ficando sem ar Esperando você voltar Eu cego sem radar Voando a procurar Quem sabe o indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser eu sei Que amargo é o mundo sem você Você me entorpeceu E desapareceu E desapareceu E desapareceu Vou ficando sem ar O mundo me esquecer O mundo me esquecer Memórias de me enlouquecer Memórias de me enlouquecer Minha sentença é você Você me entorpecer Você me entorpeceu Volta 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 O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo tem pra me conceder São tuas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou num outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Um amor puro Não sabe a força que tem Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Não sabe a força que tem Não sabe a força que tem Meu amor eu juro Ser teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Vamos partir na Sáenz! Te adorei em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adorei em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Um vião com lenha Sofra, chore só Porque não acaba tudo de uma vez Se é isso mesmo o que você quer Vai ser melhor assim Ficando com quem não te quer Só peço para não se arrepender Vai doer o que vai passar Aí você fez Enquanto você vai chorar Agora sou livre Me esqueça, não ligue Só quero quem Que quem possa cuidar bem de mim Só agora estou vendo o mal Que alguém me fez Gostando de alguém Um e como você Aqui se faz, aqui se paga Eu achei alguém melhor Agora eu estou muito feliz Sofrendo você está só Agora sou livre Me esqueça, não ligue Meu corpo, meu cheiro Nunca mais vai ter Oh não Pensou na bola e me perdeu Agora você está chorando E quer o meu perdão Perdão Não, não Sofra e chore só Sofra e chore só Sofra e chore só Porque não acaba tudo de uma vez Se é isso mesmo o que você quer Vai ser Vai ser melhor assim Ficando com quem não te quer Só peço para não se arrepender Vai doer o que vai passar Aí você fez Enquanto você vai chorar Agora sou livre Me esqueça, não ligue Só quero quem Que quem possa cuidar bem de mim Só agora estou vendo O mal que me fiz Gostando de alguém Um e como você Aqui se faz, aqui se paga Eu achei alguém melhor Agora eu estou muito feliz Sofrendo você está só Agora sou livre Me esqueça, não ligue Meu corpo, meu cheiro Nunca mais vai ter Oh não Pensou na bola e me perdeu Agora você está chorando E quer o meu perdão Não, não Sofra e chore só Sofra e chore só Sofra e chore só O solteiro não tem um dia de paz Com essa música Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Eu e você No mesmo coração Não paro de pensar Na nossa canção Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais O teu olhar Já não aguento mais Fica sem te ver Vou te procurar aonde for E acabar de vez com essa dor No fim do arco-íris vai estar Toda paz o nosso amor Hoje um casal Me fez lembrar nós dois Daquele tempo bom Tempo do nosso amor Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Fica sem te ver Lá fora a chuva cai Não vejo mais o teu olhar Não vejo mais o teu olhar Já não aguento mais Já não aguento mais Fica sem te ver É... 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 O V-J-O! Uviou! Se você for embora eu vou fingir não ver Vou fazer de conta que dá pra esquecer Todos os momentos, todos os nossos sonhos Baby não me dá Não dá pra apagar o que aconteceu Vou deixar o tempo de provar que eu Faço qualquer coisa pra reconquistar você Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Você tentou dizer e eu não quis ouvir A verdade que me ilude Só pensava em ficar do seu lado Você se lembra De fechar meus olhos para não chorar Mas eu já sabia ler em teu olhar Nosso sonho agora já pertence ao passado, eu sei Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Uh, baby, baby, nada Me faz esquecer da nossa história Uh, baby, baby, nada Apaga você da minha memória Uh, baby, nada Apaga você da minha memória Uh, baby, nada Me faz esquecer da minha memória Oh, baby, nada Me faz esquecer da minha memória Oh, baby, nada Mas eu não quis ouvir o que aconteceu Oh, baby, nada Me faz deformar a minha memória Oh, baby, nada atmosfone A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um olhar, um toque, um aperto de mão A gente cinde é pra valer O corpo treme e toda voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo, corre devagar No rádio uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Eita paixão Só quem é desse tempo entende A gente cinde é pra valer O corpo treme e toda voz não quer sair Não dá pra descansar Os olhos não conseguem mentir A gente deita pra dormir, mas o sono não vem Não quer saber de nada, não quer ver ninguém O tempo é inimigo Corre devagar No rádio uma canção tão bela, uma história de amor Eu quero estar contigo, seja como for Sem essa de juízo Sem essa de juízo não dá pra esperar Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que eu sonhei pra mim Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Vem meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Jones! É você? Uma salva de palmas pra essa banda, por favor Uma salva de palmas pra essa banda, por favor Uma salva de palmas pra gente Sumaellen Trimida able A Led 문제 Agora é ela Ela é minha Ela é minha Sempre foi Foi o Vion Comylan Foi a minha Como é bom te ver É o menino dono do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Vai doer Quanto tempo sem você Sem você Nas canções que eu te fiz Eu te fiz Uma frase que dizia assim Encosta nele, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro meu Encosta nele, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá Um cheiro meu Agora é ela Um vinho com a larinha Como é bom te ver O menino dono do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você Sem você Das canções que eu te ver Das canções que eu te fiz Eu te fiz Uma frase que dizia assim Encosta nele, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro meu Encosta nele, dá um cheiro meu Encosta nele, dá um cheiro meu Seu corpo no meu corpo deixa doida eu Encosta nele, dá um cheiro meu É a balaninha A balaninha Ouviu 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 balaninha Obrigado.